salve gurizada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube hoje eu tô aqui para fazer um vídeo mostrando uma coisa que eu comprei que você já deve saber no caso ainda já deve ter visto na capa e sei lá já sabe o que é comprei uma bike zera tô aqui para mostrar para vocês qual a bike eu comprei eu sei que tem muita gente aí que curte que gosta de andar de bike então tô aqui para mostrar a bike nova para vocês tô aqui no quadro meu irmão sei porquê agora tô indo lá mostrar qual que é a bike para vocês mas antes de mostrar a bike para vocês eu só tenho que pegar um negócio aqui no quarto mano ué qual foi peter parque você não foi com a minha cara sem vergonha logo agora que eu falei para minha coroa quer mudar e o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador eu não acredito o que é isso mas antes de eu pegar a bike eu só vim pegar essa paradinha aqui aqui e essa outra paradinha aqui e essa outra paradinha aqui eu tô organizado agora eu tô indo para a academia para aproveitar para mostrar a bike para vocês mas antes de ir para a academia você tem que fazer um negócio aqui que eu sempre faço todo dia um negocinho para ficar tipo o vim diesel tá ligado eu vou fazer um negócio aqui aí eu já vou mostrar a bike para vocês calma aí calma aí mostrar para vocês agora o tutorial como virar o vim diesel primeiro você precisa dessas paradas aqui e dessas aqui dessa aqui e dessa parada aqui também aí você bota essa parada aqui nessa parada pega aquela parada bota nessa e bota todas essas paradas nessa parada aí você mexe toma parada você entendeu se não entendeu entendeu você vai ver como que é e aí e aí e esqueci de falar que também tem essa parada aqui é isso aí tutorial do vim diesel é esse aqui ó já fiz agora só tomar não vou fumar o tomando que vocês não são obrigados a ver o tomando os três eu vou mostrar minha bike aqui agora para vocês mais ou menos é porque eu já tô me atrasado para ir para academia mas eu vou mostrar mais ou menos como que ela é beleza que a bicosa gurizada lotus aro 29 quadro é 17 ela é toda shimano beleza toda shimano disse agora eu tô atrasado para ir para academia eu vou para academia e depois eu mostro direito ela para vocês como que ela é demorou a descida de área que a gente tem que dar todo dia com a bike olha só a academia já começa desde casa você não tá ligado já dá uma descida de área aqui aí vamos embora aí ó o carro do pai tá representando zé priquita agora nós vai simbora tchau obrigado aí meus crios representando também ó zé priquita cê é louco cê é louco respeita respeita tô vazão tô vazando tchau obrigado aí cara cachorro 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 aí cachorro cachorro sai fora cachorro ea gurizada tô voltando academia aqui agora só não filmei eu lá dentro porque lá tem música tá ligado e a música ia tirar o vídeo aí tá estranho porque eu tô de a pé né eu tô de a pé porque eu deixo a bike na casa minha namorada para depois eu ir embora de lá com a bike que eu também tô cansado porque hoje eu fiz todos os aparelhos mil vezes né eu sou uma pessoa muito forte então eu fiz todos os aparelhos mil vezes aí é que vocês não vê mas eu pareço de rock também tá ligado então meus criatão voltando aqui da academia agora peguei minha bicose mas eu tô de a pé também de novo porque patrícia tá comigo tá muito escuro tá muito escuro gurizada do céu que rolê mais aleatório que acontece eu comecei a fazer esse vídeo mano falando desde o começo do meu dia até eu ia mostrando a bike conforme ia passar no meu dia né mano mas eu parei de fumar na última parte aí quando eu tava vindo da academia porque tava escuro aí o guri do meu serviço ligou para mim perguntando se podia trabalhar para ele eu fui trabalhar para ele e agora eu voltei e agora que eu tô podendo mostrar a bike para vocês mano vou mostrar aqui ela direito vocês como que é aí gurizada é uma Lotus toda shimano toda peça shimano única coisa que eu coloquei foi essas duas duas luzinha aqui mano porque tem de vez que o serviço de madrugada né aí eu vou com ela aí ó supimpa pneu aro 29 quadro 17 e o resto todas as peças macha tudo mano tudo que ela tem shimano tá ligado tudo que ela tem shimano também secreta muito boa na faixa e 2100 a 2300 reais e se alguém quiser comprar eu vendo por 5 mil em jão tá avisado agora vou filmar para vocês um teste drive que eu vou fazer nela só um teste drive vizinho só então gurizada agora eu vou dar um teste drive dela para vocês verem toda vez que eu saio na rua eu saio estiloso assim tá ligado e juju na cara corrente de ferro puro e meu truta Spiderman né mano vamos lá agora dá um pião vamos dar um pião vou dar um teste drive esse teste drive aí foi para comprovar que a bicicleta anda brincadeira tem hora então gurizada chegamos aqui no final da minha noite né eu vou mostrar para vocês aonde eu deixo minha bike eu deixo ela aqui ó do lado da minha cama minha juju caiu eu deixo ela aqui do lado da minha cama com o Spiderman tomando conta dela né porque aqui em casa eu moro no bairro muito perigoso eu sou única pessoa que tem segurança aqui então o Spiderman fica tomando conta aí da 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 baicosa e meus que espero que vocês gostou aí do vídeo né de eu mostrando minha baicosa zero para vocês e o vídeo vai ser esse mano para quem gostou gostou quem não gostou não gostou valeu falou e beijinho no ombro E aí E aí E aí E aí E aí E aí